Olá, muito bom dia para você. O Live CNN já está no ar. Como vocês podem ver, a CPI da Covid começou com bastante confusão nesta quinta-feira, foi suspensa por alguns minutos e a gente aproveita inclusive essa interrupção para trazer uma notícia muito triste. Hoje, morreu agora há pouco o ator Tarcísio Meira, de 85 anos. Essa informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ator. Ele que estava internado junto com a mulher dele, a atriz, Glória Menezes, no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, desde o dia 6 de agosto. Ambos foram contaminados pela Covid-19. A atriz, Glória Menezes, teve uma recuperação melhor, continua num quarto, com a ajuda de oxigênio pelo nariz, mas nada que gere preocupação nas equipes médicas. Já Tarcísio Meira, de 85 anos, teve uma evolução pior, foi entubado e internado numa unidade de UTI e recebia também hemodiálise contínua por causa de problemas nos rins. A equipe médica estava bastante otimista nos últimos dias, acreditando numa recuperação do ator, mas, infelizmente, agora há pouco, confirmou que ele não resistiu aos problemas provocados pela contaminação da Covid-19. Tanto Tarcísio Meira quanto Glória Menezes já estavam vacinados, completaram o esquema vacinal no mês de março, mas a gente sabe que a vacina oferece uma proteção, mas as pessoas ainda podem se contaminar. Infelizmente, o ator acabou evoluindo. Ele que completaria 86 anos de idade no dia 5 de outubro deste ano. Nasceu em 1935 e é muito reconhecido como ator, tanto no teatro quanto na televisão. Já fez mais de 60 programas entre novelas, especiais e também participações na televisão e no teatro, Marcela. Nossos sentimentos, a família, amigos e é uma perda grande aí na cultura do nosso país. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho.